Nós aprovamos recentemente, no mês passado, um projeto de reestruturação da Secretaria de Desenvolvimento Social. O NAIC está relacionado a essa secretaria. Nós queremos que os NAIC estejam de acordo com suas. Nós sabemos que nós estamos perdendo recursos do governo federal por falta dessa reformulação. Tínhamos muitas pessoas com funções gratificadas dentro da secretaria e dentro do NAIC. Então, os NAIC fecharam, estão sendo reestruturados e esperamos que, nas próximas semanas, nós já tenhamos os serviços já sendo oferecidos para a população em uma nova estrutura, uma estrutura aprovada pelo governo federal.